Mais de duas mil pessoas presas, Guilherme Boulos dando entrevista pra falar contra a invasão. Efetivamente o poste tá mijando no cachorro. E os desdobramentos do ato do último domingo que eu vou explicar pra vocês no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações sempre que cantar um vídeo novo aqui no meu canal. Sem mais delongas, eu quero começar pela cena mais abjeta disso tudo. E é a partir daí que eu vou explicar pra vocês os desdobramentos do que aconteceu no último domingo. Mas dá uma olhadinha no especialista em invasões que chamaram pra explicar o que tava acontecendo. Vê aí o deputado Guilherme Boulos se manifestando contra invasões. O primeiro ponto é justamente esse. A gente tem que ficar os parlamentares e defender de forma intransigente a cassação de todos que tem algum tipo de ligação com os eventos de hoje. Chega a ser irrisível. Afinal de contas, Guilherme Boulos se tornou famoso justamente por invadir propriedades que não são deles. Por liderar um grupo de manifestantes que, na verdade, são terroristas, são vândalos. E agora ele virou um bastião da moralidade. Agora que o bandido de estimação dele chegou na presidência da república, ele posa de paladino da justiça e a imprensa coloca o sujeito pra falar contra manifestações. Efetivamente, estão tentando reescrever a história. E esse é apenas a ponta do iceberg dos desdobramentos lamentáveis, dos fatos também lamentáveis, protagonizados no último domingo. Afinal de contas, quando a gente fala em ser oposição, a gente fala de cérebro, de inteligência. E não é invadindo prédios públicos, não é depredando, não é rasgando quadros, arrancando uma porta do STF, que a gente vai conseguir resolver a situação. Muito pelo contrário, a situação se agrava e a legitimidade de qualquer movimento de oposição vai pro vinagre. Vale dizer que a construção de uma oposição é feita dia após dia. Deslegitimando o governo que está no poder e trazendo a legitimidade para aqueles que se opõem, de forma organizada, hordeira, inteligente, com atos intelectualmente planejados em momentos estratégicos. Foi assim que a gente conseguiu derrubar Dilma Rousseff e é assim que a gente tem que trabalhar pra derrubar o Lula. Agora, quando de forma completamente assodada um grupo resolve invadir as casas legislativas, o Palácio do Planalto e o STF, naturalmente, aqueles que estão no poder vão aumentar a sanha autoritária deles. E figuras completamente abjetas, como Guilherme Boulos, passam a ganhar um ar de autoridade pra falar contra aquilo que eles sempre fizeram. E é esse o ponto bizarro. Um outro ponto completamente incoerente da entrevista é quando o Boulos fala que existem ideologias erradas infiltradas nas forças policiais. O que são essas ideologias erradas? Será que pro grande democrata do amor Guilherme Boulos é apenas o socialismo estalinista que ele defende, que é válido? É apenas a ideologia dele que é correta? E se você não pensar igual aquele terrorista, você está errado? É óbvio que não. Num ambiente democrático, se ele fosse efetivamente um democrata, ele ia entender que existem liberais, existem conservadores, existem pessoas de esquerda. E elas devem trabalhar de forma harmônica dentro da corporação. Porque nós estamos falando da política, nós estamos falando de um palanque, nós não estamos falando do Congresso Nacional. E ainda que fosse o Congresso Nacional, a essência da democracia é justamente a pluralidade ideológica. A questão é que esses sujeitos não conseguem conviver com quem pensa diferente deles, com quem trabalha de maneira diferente, com quem entende o mundo de forma diferente. Se você não pensar com aquela amarra ideológica que o Guilherme Boulos, que o PT, que o Lula, que a Maria do Rosário, aquele cabresto que eles querem colocar na tua cabeça, naturalmente você está errado. E é isso que eu deixo bem claro na imprensa. O que eu acho mais bizarro é que a CNN, por exemplo, chamou aqueles terroristas que estavam invadindo o Congresso de terroristas. Mas não chama a CUT e o MST de terroristas. Por quê? Se um queima e o outro queima, por que só um está errado? Se um invade e o outro invade, por que só um está errado? Porque do outro lado ali, a Build for People acha legal? É bastante interessante a hipocrisia e a incoerência dessa gente. E esse é o reflexo do desdobramento do que aconteceu no último domingo. Porque acabaram por legitimar todo o apoio da imprensa para esse governo autoritário, que no seu viés autoritário, passa a atacar, como eu disse, através da intervenção federal que determinaram em Brasília. E inclusive o Pacheco já convocou a sessão para votar. Vai competir agora ao Congresso Nacional, como eu gravei ontem, foi aprovar ou não essa intervenção federal. Falando em intervenção federal, mas não nesse exatamente termo jurídico, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento imediato do governador Ibanez Rocha do Distrito Federal. A tese, a princípio, seria que houve uma certa facilitação do Ibanez para aqueles atos e que haveria, até então, uma espécie de negligência dolosa ao permitir que aquilo acontecesse. Inclusive, o próprio AGU pediu a prisão do secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele que foi ministro do Bolsonaro. O ponto é que, a princípio, não me parece a decisão mais acertada. Porque a via adequada para se afastar um governador é através da Assembleia Legislativa. Porque a Assembleia Legislativa que detém a competência para julgar os crimes praticados por um governador e afastar através de um processo de impeachment ou de qualquer outro processo. Não caberia ao judiciário uma canetada afastar. Sob pena de atentar contra o princípio da separação dos poderes. Particularmente, eu vou estudar um pouco mais a decisão do ministro Alexandre de Moraes e ver qual foi a fundamentação que levou a afastar o Ibanez. Mas, na primeira análise, não me parece o caminho mais ortodoxo. Por sua vez, o Ibanez acatou a decisão do STF e disse respeitá-la. A questão é, até quando ele vai ficar afastado? E qual é o desdobramento de tudo isso? Cabe ainda analisar, porque é uma decisão que, inclusive, passa a fazer jurisprudência. É uma inovação no ambiente jurídico que agora passa a ser utilizada e que pode ser utilizada, por exemplo, contra outros governadores. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que era da primeira hora de confiança do Bolsonaro, inclusive disse que vai participar de uma reunião com o Lula para tratar de atos antidemocráticos. Aparentemente, o governador está querendo seguir uma linha de diálogo com todas as frentes. Vale analisar o que vai acontecer a partir de então. E falando em Pacheco e em Senado, o Senado Federal já tem assinaturas suficientes para abrir a CPI dos Atos Antidemocráticos. E pasmem, Renan Calheiros, cujo filho é ministro do Lula, ele é um dos signatários, é uma das pessoas que é autora do pedido da CPI dos Atos Antidemocráticos, que deve ser instalada nesse próximo dia 10, em sessão extraordinária no Senado Federal. E aí cabe avaliar o que vai ser efetivamente essa CPI, quais serão os desdobramentos dela, quem vai fazer parte da CPI, o que eles vão investigar e até onde vai. A gente sabe que a força, o poder de investigação de uma CPI é muito grande, e quando eles têm vontade, vão a fundo para investigar. Vai ter muita coisa acontecendo, a gente já viu inclusive a petição da AGU pedindo afastamento, cancelamento de conta de quem apoiou os atos acontecidos no último domingo. E isso com certeza não acaba agora, não acaba neste dia, nem nessa semana, vai ter desdobramento. E na minha singela análise, isso vai se arrastar ao longo de toda a gestão Lula. Afinal de contas, estamos apenas na segunda semana desse sujeito à frente da presidência da República, o país está fervilhando e naturalmente vai haver muita manifestação. E eu acredito que o Lula, mais cedo ou mais tarde, vai dar com os burros na água, porque a corrupção está no DNA do sujeito. E na hora que todo mundo vê, mais uma vez escancarado, os escândalos de corrupção do Lula, que já estão começando a aparecer em pequenos escândalos, aqui e ali, uma pessoa nomeada que não é adequada, o sujeito que é incoerente, está lá na pasta e tal, por mais que a mídia esteja ajudando, naturalmente, isso vai inflamar ainda mais a população. E aí vai chegar a hora de ir às ruas de verdade e pedir o afastamento do Lula. Pode ter certeza que essa novela ainda não acabou. E aí a USP resolveu fazer o quê? Uma grande manifestação pela democracia. Olha lá que legal, né? Juntaram aquela patota de gentalha da esquerda para fazer um ato pela democracia. E aí o povo sem medo lá do Boulos foi na Avenida Paulista, também a Nomasp, fazer um barulho. Qual o objetivo deles? Bom, na USP a gente sabe, já fizeram manifestação quando houve o impeachment da Dilma, já fizeram manifestação na USP pela soltura do Lula, aquilo ali é um antro de esquerda. Serve, na verdade, de um braço, de uma longa a manos, de uma extensão da sede do Partido dos Trabalhadores para eles ficarem ali aliciando alunos no âmbito da faculdade. Nada mais do que isso, porque se estivessem estudando direito, os alunos de direito estariam contra essa gentada. Afinal de contas, gente pobre mesmo não chega ali para cursar direito na USP, né? Na verdade, o bando de eleitor do PT é um bando de hipócrita, mas enfim, isso é outro assunto para outro vídeo. O ponto é que eles estão ali fazendo o piquete deles, aí está lá o Bolos, os deputados eleitos do PT, falando com aquela bando de groselha deles, e de outro lado, a galera do Bolos está lá no vão do MASP defendendo a democracia. Falando de contas, ele tem que manter a base militante dele organizada. E esse é mais um desdobramento por conta desses atos desarrasoados que aconteceram no último domingo. Estão dando base e munição para a esquerda se manter agrupada em defesa de um bandido que está na presidência da República. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. e vamos processar tudo. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, tchau.